Esa é minha honey, eu sou teu pai grande Tu é tudo pra mim, pra mim, pra mim Hora do gel Esa é minha honey, eu sou teu pai grande Tu é tudo pra mim, pra mim, pra mim Esa é minha honey, eu sou teu pai grande Tu é tudo pra mim, pra mim, pra mim Esa é minha honey, diga que não vai Sou teu portal, se você se vai Hey baby, tu me deixas pra ver Baby I love you, não posso mais mentir, I love you Não posso mais fingir, I love you Adoro te sentir, I love you Baby I love you, não posso mais mentir, I love you Não posso mais fingir, I love you Adoro te sentir, I love you Não esqueci o teu nome Baby Diz-me se estás aonde Baby Sem ti não estou bem Sinto tantas saudades A sério mesmo estou mal A sério mesmo estou mal Baby Baby Frente não vivo É dame a larga Baby Baby Frente não vivo Hora do Shadow O melhor canal do Benfica